Fala galera, e aí tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Adriel e pra quem me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, nós estamos aqui no mato mato aqui da nossa praia Cunhacuema e hoje nós viemos fazer uma colheita de uma fruta que nós chamamos Bacurizinho do Mato nós não sabemos o nome dela científico mas nós conhecemos por esse nome, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó aqui ó ai bode, bode, bode olha galera isso aqui é uma das frutas que dá aqui na nossa região a gente não faz nada a gente vem só colher e apanhar para consumir e a gente vai encher a nossa sacola lembrando que tem umas doces e umas azedas então a gente tem que achar as doces porque as azedas são ruim demais isso aqui é uma das frutas galera que dá aqui na nossa região aqui da praia tem vários tem um mirim tem um gapéua muricim guajará guajará olha o outro humm guajará frutinha frutinha isso bem lembrado eu acho que é tucum ó olha o pé que tu cozinha ali ó mostra lá olha tem um padrudo galera nesse tempo aí dessas frutas não vou mostrar pra vocês como é o cafezinho do mato como é que é o mar vou mostrar para vocês como é aquela coisa olha como ela é tem muita dentro dela vem olha e essa aqui galera vai botar na na boca e pronto e vamos desgostar vai engolir o caroço se engolir na hora da precisão nós encontramos um animalzinho chamado tamanduá ele está trepado lá em cima está comendo bacuri galera bacurizinho do mato olha galera o tamanduá ali chutando ele aqui para nós apanhar um ai ó ó vai embora vai embora nós não se queremos mais aqui isso ai galera agora nós vamos poder arrobar a curia aqui ó galera olha como está destragado no chão galera que passarinho come caracuã japim japão meu irmão vai agora subir o o tazã tazã de cunhetuema ó ó ó ó rapa o homem só se jogou tchá no galho haba e aí e aí ó ó ó ó ó yes essa fruta do mar vou fumar ela só trocada com sacola ai galera de bel o lá em cima ali ó Procurando mais baracujazinho Esse baracujazinho do mato Olha como tá aqui no chão, galera É só passarinho que come Olha ali, ali é a sacola de Juan Já tá meiada, olha a minha Tá meiada também Vou colocar aqui, galera Especial e a boa Vou pegar um aqui Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é a cremosidade do baracujazinho A cremosidade Galera, e esse aí, ó Isso aí vem com três sementes Essas sementes aqui, o cara bota na boca Galera, se inscreva aí no nosso canal Comenta, deixa o like, compartilha Dá ideia, faz o sucesso aí Dá muito like aí Ajuda a nós chegar aí nossos mil inscritos no canal Estamos quase chegando aos 500 Batei aí, ó A meta de mil inscritos no nosso canal do YouTube Aqui tem muita tiririca, galera Tiririca, pra quem não sabe É esse pranto aqui Que ela corta, ó Tem um negocinho aqui nela, aqui, ó Que corta Aí quando a gente é criança A gente Tinha um ditado que o cara tinha que passar dizendo Tiririca, não me corta Que eu tô perdendo a boca Dizendo que pra tiririca não corta o cara Parece que o cara andava na tiririca, gente Ó como já cortou meu irmão aqui, ó Ele não disse tiririca, não me corta Mas cortou ele Galera, esse daqui é um pé de bacuri especial Porque ele não amarela, ele é verde É? Joga um aí, Juan Ó, galera Esse aqui É o bacuri Sempre verde Ou ele já tá assim, verde Mas ele tá Deixa eu mostrar aqui Dos amarelos Amarelos assim estão Estão bons, né Estão bons Ele tá bom, né Mas do verde não Ele é assim, ele já tá bom Ó Ó, já tá bom Deixa eu quebrar ele Ele é doce Ele é doce, gente Olha aí, ó Vindo o mapa Esse aqui foi o que a gente conseguiu Ganhar, ó Top Olha aí, ó Olha aí o canto aí, ó Esse aqui é o de Tony Esse aqui é o de Juan Ó como deixa a mão da gente, ó Só Isso aqui é só cola Ó Ó Cortou Tudo tem seu sacrifício, gente É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Repartilha E é nóis Até Tchau Obrigado.